Música A Sony Music e o spoiler de Michael Jackson comemoram o aniversário de 40 anos do álbum Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos. Com o lançamento de Thriller 40, em 18 de novembro, o álbum especial chega em CD duplo composto pelo disco original e um segundo disco cheio de surpresas para os fãs, incluindo faixas inéditas que Michael trabalhou para o álbum Thriller, de acordo com o anúncio. O álbum mais vendido de todos os tempos ganhou 8 prêmios Grammy, passou mais de 500 semanas na parada de álbuns da Billboard e já vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo desde seu lançamento em 30 de novembro de 1982. E aí Beijo! 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 E aí